A CIDADE NO BRASIL Esse programa de outra forma, se não dizendo, vinhou, vinhou, vinhou. É o seguinte, prestem bem atenção. Hoje, nós vamos mais uma vez abordar todas as informações que nos traz o nosso ilustre convidado de hoje, o enófilo e garimpeiro dos sucos da Bíblia, esse jovem, o mancebo Rodrigo Blanco. Mas antes eu preciso dizer para vocês uma coisa, que é importante. O vinho, esses vinhos maravilhosos que foram produzidos. Eu estou vendo aqui, por exemplo, um vinho que veio de um país, outro que veio de outro país, outro que veio de outro país. Quer dizer, são vinhos muito bem elaborados. São vinhos que nós, eu e o Rodrigo, quer dizer, eu vou cutucar o Rodrigo para ele falar bem dessas coisas maravilhosas que ele trouxe. Mas eu quero só lembrar para vocês que trata-se de uma bebida alcoólica e que ela foi produzida, ela foi elaborada para nos dar prazer. Então, tudo que a gente fizer envolvendo bebidas alcoólicas, nós temos que fazer com muita moderação. E uma outra coisa que é super importante, se não, não adianta nada isso que a gente está fazendo aqui. Se você beber, não dirija. E se você dirigir, não beba. Isso aqui, o Rodrigo Blanco aceitou vir aqui para falar unicamente de um tema, prazer. Prazer que os vinhos consumidos devidamente trazem para as nossas vidas. Tá bom? Esse é o grande recado que eu não posso deixar de dar para todos vocês. Agora, a partir de agora, hedonismo puro impera aqui neste nosso programa de toda sexta-feira. E eu estou feliz porque, ao aceitar o meu convite, o Rodrigo me dá a oportunidade de conversar, de esniuçar os conhecimentos de um fiel representante da nova, autêntica, pura geração de enófilos, de apreciadores dos sucos da Bíblia, dos vinhos que nós temos em Manaus. Não é legal isso? Quer dizer, eu não estou aqui só entrevistando aqueles que já têm uma experiência aí, né? Aí que carregam no ombro com muito orgulho. Não. É alguém que faz parte da nova geração e que vem aqui compartilhar as suas pepitas, as suas ampolas pepitas, porque ele é um garimpeiro de vinhos. E vocês vão já entender por que a gente chama carinhosamente o Rodrigo de garimpeiro de vinhos. Vamos assistir o recebimento do vinho que um dos leitores ganhou no sorteio. Ele foi lá na Gran Cru, recebeu o vinho e a gente registrou isso. E eu volto já já para começar então essa entrevista empolgante, informativa, inesquecível com o Rodrigo Blanco. Tá? Volto já. Olá, nós estamos aqui na Gran Cru para entregar o vinho do Sr. Jean. Ele ganhou um zorzal da região de Mendonça. No programa do Humberto Amorim, abre a boca e fecha os olhos. É um belíssimo filme que não há. Espero que ele goste. Muito obrigado a Gran Cru e ao Humberto. A gente com certeza vai saborear isso com muito carinho. Muito obrigado. Vocês viram só o Jean, né? Obrigado, Jean. Você participou do nosso programa, você nos prestigiou, foi lá na Gran Cru, né? Inclusive a Gran Cru mudou outro vinho hoje. Não, tá aqui. Ó, eu já tirei daqui, tá aqui. Este vinho da Gran Cru está aqui hoje. A gente vai sortear no final. E no final também tem uma outra surpresa que o Rodrigo trouxe pra gente. Vamos lá. Rodrigo, bem-vindo. Primeiro ao Portal da Holanda. É a primeira vez que você vem aqui. E bem-vindo, abre a boca e fecha os olhos. Que alegria te receber. Humberto, eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Eu já tive a oportunidade de assistir as outras entrevistadas que vieram aqui. E é uma responsabilidade muito grande, depois de grandes nomes que passaram, estar aqui, né? Ainda bem que você disse o novo, a nova geração. Nova geração. Uma pessoa que ainda está aprendendo, está conhecendo, está começando aí nesse segmento. E tem alguns anos que eu já garinco o mercado, buscando oportunidades que a gente consiga tomar e que agrade no paladar. Rodrigo, me diz uma coisa. Como foi que os vinhos entraram na tua vida? Como é que de repente essas ampolas maravilhosas contendo vinhos de tantos outros países, tantos países, tantos rótulos, como é que eles entraram na tua vida? Cara, isso é uma história, assim, bem interessante. Porque o meu pai não é da área da enologia. Ele nunca foi apreciador de vinho. Quer dizer, o consumo de vinho não estava na família, né? Não estava. Não estava. Não estava na família, ele tomava uísque. E tínhamos um vizinho que tinha oportunidade de viajar muito. Foi secretário de turismo e viajou muito. E teve oportunidade aí de ter grandes rótulos. Ele trazia esses vinhos do teu vizinho. Ele trazia. E ele assinava uma revista, na época, ainda escrita em francês, que eu sem entender nada. Eu folheava e ficava vendo aquelas garrafas glamurosamente ali. E comecei a me interessar pelo assunto antes mesmo de tomar. Os vinhos te encantaram antes de você consumir os vinhos. Eu tinha 17 anos. Eu já estava interessado, buscando informações, porque o glamour que envolve essa bebida me interessava muito. O glamour, ele chamava atenção. Eu buscava entender um pouco mais por que que tinha aqueles detalhes. Tem uma infinidade de detalhes aí que quem toma vinho sabe, né? E que ao longo do tempo que eu fui tendo contato e fui aprendendo, eu fui criando um termo, né? Que eu uso esse termo há uns 5 anos, mais ou menos, chamado a desfrescuralização do mundo do vinho. Porque tem muita coisa, muito detalhe que tem no mundo do vinho, mas... E que vira frescura, né? E que de repente vira frescura, é isso? De repente vira frescura. Me diz uma coisa, quando você vai tomar uma cerveja, tu pensa se ela combina com a linguiça que tu está comendo? Lógico que não. Então, no mundo do vinho, parece que o primeiro tabu é a harmonização. Todo mundo que fala assim, não, não vou tomar vinho, tem que harmonizar. E isso amedronta as pessoas, Rodrigo? Esse negócio de ter que harmonizar com isso, com aquilo, senão não dá certo, senão parece até que vai mudar o gosto do vinho, né? Eu acho que à medida que os anos estão passando, as pessoas estão quebrando mais o tabu e estão arriscando o vinho. Mas até um tempo atrás, ninguém nem queria experimentar, ninguém nem queria comprar porque tinha medo. Não, e se isso não der certo? E se eu gastar esse dinheiro todo e não der certo, entendeu? Aí o cara ficava com medo, ele não tinha para onde perguntar e eu acho que... Quer dizer, trazer insegurança para o consumidor, né? Eu acho que isso está sendo quebrado com o passar do tempo, as pessoas estão entendendo. Vamos lá, eu te fiz uma pergunta da cerveja com a linguiça. Eu vou te fazer outra pergunta. Na Europa, por que o pessoal bebe vinho? Bebe porque harmoniza? Ou bebe porque é a bebida do dia a dia? É alimento. Isso aqui é alimento, isso aqui é acompanhamento de comida, entendeu? A harmonização vem depois. Por que ele é alimento e é comido junto com a bebida, tomado junto com a comida? Ah, vou tentar combinar melhor, entendeu? Vou tentar combinar esse com esse. Quer dizer, o gosto do freguês que você está falando aí, não é? É o gosto do freguês. A harmonização é um negócio assim que está num nível tão alto que para a gente, pobres mortais, é difícil pensar nisso. Eu penso assim, eu penso num negócio mais simples, é... Desfrescurização, é como é a palavra? Desfrescuralização. Desfrescuralização. Gostei dessa palavra. E uma outra palavra para a eno chatice. É, a eno chatice. Não é? A eno chatice. Mas a gente pode beber isso simples. Eu falo para todo mundo que pergunta assim, ah, tu toma vinho e tal. Eu falo, eu gosto de tomar vinho de bermuda e chinelo. Porque se eu tiver que gravatar ou ir para um restaurante sofistadíssimo para tomar vinho, não é a pegada que eu quero. Agora, peraí, agora, tem um detalhe. Tem algumas dessas regras que eu gostaria de ter sua opinião. Por exemplo, você tomar um tinto num ambiente refrigerado, com uma certa temperatura. Não é pegar um tinto e ir para o quintal abrir e tomar. Isso vai no calor. Isso aqui não é um vinho para se tomar no calor. É, o vinho, ele dá uma esquentada. O vinho tinto, ele esquenta muito mais. Sim. Então, na minha opinião, adequado para o calor seria um espumante. Os espumantes, né? Na beira da piscina, não é? Exatamente. Hoje em dia tem até alguns vinhos rosês que já estão... Começou pelos espumantes, permitindo colocar gelo. Então, essa alternativa... Quer dizer, você abre o rosê, adiciona gelo para ele ficar mais gelatinho. Mais gelado, mais refrescante. E ele já é preparado para isso? Ele é preparado para isso e o negócio está tão moderno que o pessoal já aceita colocar uma fatia de uma laranja, alguma coisa que deixe o negócio mais refrescante. Aqui em Manaus, que muita gente tem acesso ao rio, está ou num flutuante ou numa lancha. É uma bebida que o pessoal pode tomar. É o espumante, né? Exatamente. Que se adequa a esse ambiente. Pode tomar com gelo, pode tomar... Tem o espumante apropriado para tomar com gelo, óbvio, né? Mas o espumante bem gelado é fantástico para a beira de uma piscina, para um dia de sol. Rodrigo, você falou o vinho tinto, né? O vinho tinto, você falou no espumante e você citou o espumante rosê. Porque também tem o vinho branco e o espumante branco, né? Quer dizer, divide essas cores aí para a gente, para que as pessoas entendam. Tem o tinto, tem o branco, tem o espumante que não está aqui, que é branco e rosê, e ali tem o outro tinto. Explica isso para a gente, para as pessoas entenderem. Bom, tem uma infinidade de uvas, eu não sei a quantidade. Existem uvas que são mais propícias, são próprias para fazer o vinho branco, e existem uvas próprias para fazer o tinto. O que dá a cor no vinho, basicamente, é a casca de uva, e o tempo que a casca fica em contato com o mosto, na hora da fermentação. O espumante, quando ele é rosê, ele ficou com um pouco da uva tinta. Muita gente coloca a pinot no ar. Da corzinha, né? Da cor, né? Exatamente. Bota bastante, pinot no ar é uma das mais usadas para espumante. Pinot no ar é uma uva, né? É uma uva, que é usada no espumante, que ao deixar a casca dele em contato com o mosto, na hora da fermentação, ele fica rosado, né? Inclusive, eu tenho um português, um espumante português, fantástico, só de pinot no ar, da Campo Largo. Quer dizer, os portugueses fazem os espumantes também, produzem os espumantes. Exatamente. Exatamente. Então, essa variedade de vinho, ela permite que surja, que atenda vários palatos, vários gostos, e que dê oportunidade para harmonizar com vários pratos. Por isso, o tema de harmonização. Rodrigo, outra coisa. Existe, eu sei que tem aí milhares de leitores nesse momento nos vendo, e que ainda não provaram o vinho, né? E vai ver a nossa conversa aqui, vai levar o cara... Eu vou já comprar o vinho para ver. Pelo menos o ganhador vai comprar o vinho. O ganhador. Eu queria saber o seguinte, Ti. Vinho caro necessariamente é um vinho bom, e existem vinhos com preços que são acessíveis a muita gente. Quer dizer, necessariamente você precisa começar com vinhos mais simples, mais baratos. O que se diz sobre isso? Eu acho assim, que o vinho caro tem a obrigação de ser bom, porque ele é caro, né? Então, ele já tem a obrigação. Mas, assim, se todos os vinhos fossem caro, eu não tomaria. Eu não teria bolso para arcar com esses vinhos todos. Então, não acho que o vinho precisa ser um negócio caro. Porque você tem o vinho do dia a dia, não é? Sim, o vinho não precisa ser caro. O vinho tem que ser o que te agrada. Você vai chegar lá, não conhece nada sobre vinho, você fala, não conheço nada. O atendente na loja vai te perguntar assim, nunca tomou nada, nada? Isso. Você quer o vinho mais leve ou mais forte? Não, não tem vergonha nenhuma. Nunca tomei, eu quero aprender. Eu também, eu vim aqui, eu quero aprender. A gente não pode ter vergonha de não conhecer uma coisa. A gente tem que aprender. E aí, ele vai perguntar, você quer um vinho mais forte, mais fraco, mais suave? Não importa. Outro tabu que tem, né? Vinho doce não presta? Pois é. Tem um monte de vinho doce fantástico. Os vinhos de sobremesas. Sem dúvida. Os ice wines. Que harmonizam com o pitigato, com o pudim de leite. Com doce, de modo geral, com queijos salgados e fortes. Então, não significa que o vinho ser doce vai ser um vinho ruim, né? Então, você tem que falar para o seu familiar da loja lá qual que você prefere. E ele vai te falar. Leva um branco mais leve. Leva um rosê. Inclusive, da Gran Cru, tem um que vai estar hoje à noite em degustação. É o Tramari. Tramari, não sei a pronúncia correta. É um rosê da uva primitivo, que é uma uva italiana. Olha só. E é um rosê fantástico. E vai estar em degustação hoje à noite. Hoje, dia 3, não é? Hoje à noite na Gran Cru. Olha só. Então, é um vinho fantástico de uma uva rosê, que tem a vantagem de ser um pouco mais estruturado do que um vinho branco. Mas, pelo fato de ser uva primitivo, ele é bem arredondado, bem fácil de beber. É um vinho maravilhoso, vinho para tomar acompanhado. Fantástico. Rodrigo, é um bom início, ainda na questão de harmonização, na sua ideia. Um pãozinho fresco com azeite português, um queijinho cortadinho, para harmonizar. Quer dizer, começar um tipo de harmonização simples, com brancos e com tintos. E você recomenda isso? Eu acho assim, Humberto, sempre tem que ter um tiragosto para acompanhar. E eu costumo até falar, quando eu vou em um restaurante ou em casa eu faço isso também, eu coloco vários aperitivos, vários tiragostos e eu abro o vinho que eu quero tomar. À medida que eu vou experimentando um tiragosto com o vinho, eu sinto o que fica mais gostoso e o que fica menos gostoso. Quer dizer, é um pequeno laboratório ali que você está fazendo, né? É um pequeno laboratório. Eu vou comendo tudo. De repente, esse item aqui não ficou tão bom. Então, antes de tomar o vinho, eu como outro item. Por exemplo, azeitona. Interessante. Vamos dizer que a azeitona não ficou tão boa com esse vinho. A azeitona tem um queijinho de sal, né? Ela tem muito salgada. Aí, de repente, o queijo de cabra aqui também é difícil. Sim, sim. Aí, antes de tomar o vinho, eu pego um parmesão. Aí, o gosto do queijo de cabra some e com o parmesão o vinho vai um pouco melhor. Entendi. Entendeu? Entendi. Então... Está tudo aqui nas papilas gustativas, né? Está tudo aqui. Você vai testando. Porque a harmonização de verdade, ela pega o gosto do alimento, o gosto do vinho, né? E um não choca com o outro. Exato. E cria um novo gosto. Isso é uma harmonização perfeita. Quando você pega um prato que não choca com o vinho, toma os dois juntos e na boca explode um outro sabor. Entendi. É uma harmonização perfeita. Você achar isso é super difícil. É uma harmonização perfeita. Então, às vezes, você quer comer frutos do mar, porque gosta, mas quer tomar um tinto. Leve um tinto mais leve. Exato. Você falou há pouco, a Pinot Noir faz vinhos leves, é isso que você disse? É, a Pinot Noir é uma das uvas emblemáticas que eu gosto pouco, inclusive. Olha só. Ao contrário da Luciana Felicori, que veio aqui há duas semanas. A Luizinha adora o Pinot Noir. É a uva preferida dela. Quais são os melhores Pinot Noir para mim? São os do Novo Mundo, que são mais fortes, mais estruturados. Os americanos, por exemplo? É, e eu provei o Luca Argentino, que é fantástico, mas é um vinho estruturado, mais potente do que o famoso Pinot Noir francês, que é mais macio. Rodrigo, nós colocamos o seu título de garimpeiro de vinhos. E você é, eu estou vendo aqui do jeito que você está falando, você é realmente. Agora me diz uma coisa, essa tua garimpagem que leva, a gente percebe, a infidelidade no mundo dos vinhos. E isso é uma recomendação sua também, quer dizer, não se apeia apenas a esse vinho, a essa uva, esse tipo. A infidelidade é primordial para você desenvolver seus conhecimentos em vinho, é isso? É, eu gosto do vinho, eu tomo vinho com bastante frequência, tomo sempre pouco, mas tomo com frequência. E eu não gosto de tomar sempre o mesmo vinho, parece que a gente não enriquece, entendeu? O enriquecimento do conhecimento, do paladar, é exatamente saber a diferença. Se você provar o taná, que é um tipo de uva, ou qualquer outro, a mais famosa, cabernet salvião, merlu, qualquer outra, como bonarda, aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Todos são uvas que você está estudando aí, né? É, eu não tenho a pronúncia dos idiomas, então não sei se é teróldego ou terodego, mas é uma uva italiana. Eu já perguntei, eu já perguntei, eu já perguntei, que é teróldego, entendeu? Eu no Google consultei lá de teróldego, mas eu já ouvi as duas pronúncias, é uma uva italiana. Então assim, pô, o que tem de característica essa uva? Como é que ela é? Por que eu prefiro a Cabernet Sauvignon ou ela? E se eu provar a Terodigo Na Itália e se eu provar ela no Brasil? Porque o Brasil está trazendo ela para cá Ela já é plantada no Brasil? Já estão produzindo vinhos dela aqui? Vários produtores Ela está compondo, tem vinhos Assemblados de varietais Feitos dessa uva no Brasil Então ela já está bem E eles são encontrados em Manaus também? São Em alguns lugares já vendem Essa garimpagem é o que faz a gente saber Onde que é vendido O preço, a uva E se a gente não experimentar a mesma uva De vários lugares e de vários produtores A gente não vai entender a uva Você me fez lembrar agora Que há uns 12 anos atrás Eu fundei uma confraria Chamada Confraria das Uvas O meu objetivo era reunir amigos Para tomar vinho E que eles acompanhassem esse conhecimento Que eu estava querendo ganhar Entendi Então é uma coisa que eu ia dizer A confraria tem que juntar pessoas que gostam de vinho Não amigos Por isso que a minha não deu certo E aí A gente se reuniu seis, sete vezes Mas eu coloquei uvas desafiadoras Eu que fundei, eu que fiz o estatuto Então eu coloquei uvas desafiadoras E chegava no dia da confraria A galera me ligava e falava assim Rodrigo, essa uva aqui não tem em Manaus não Eu falei, se tivesse em Manaus Eu não teria colocado Claro, entendi O meu objetivo era Era um desafio mesmo Era um desafio E era trazer essas uvas que não tinham aqui Para a gente provar em cinco pessoas Cinco garrafas diferentes Sim E ver Num dia só entender aquela uva um pouco mais Sim, sim Não começar do zero, entendeu? Rodrigo, uma coisa Cada vinho, ele traz as descobertas A história do local onde ele foi produzido Porque todas as influências do local Que a uva foi plantada Elas estão aqui É isso que faz um vinho diferente do outro, né? Isso, exatamente Tem uma palavra em francês Que é bem conhecida hoje É o terroir O terroir é o misto de tudo que influencia no vinho É terra, solo É onde está a barreira É onde cresce a barreira Onde a barreira está plantada E tudo compõe o terroir Inclusive a influência do enólogo Né? Compõe o terroir Claro, claro Enólogo é o que determina como o vinho vai ser feito Que é outra palavra Na vinícola, não é isso? É outra palavra que também sempre causa confusão, né? Todo mundo chega para mim Você é enólogo? Você não Não, não sou Nem eu Eu sou mais ou menos um enófilo, né? Que é o estudo Não, você é um enófilo Acaba com isso Você é um enófilo É a pessoa que estuda para conhecimento próprio O enólogo é um cara que já tem Estudo em agronomia com foco em enologia E trabalha na vinícola E trabalha na vinícola E trabalha na vinícola O cara que trabalha no restaurante é o sommelier Sim Ele estuda, né? Para... O sommelier está mais ligado a harmonizações A recomendar a harmonização para os clientes Exatamente É um cara que entende um pouco do vinho Um pouco da comida Entende como esses dois se casam Para aquelas opções do restaurante serem usadas perfeitamente, né? Eu tenho uma curiosidade Eu quero saber a sua opinião sobre os vinhos brasileiros Eu já disse aqui, eu já falei coisas sobre o vinho brasileiro Os outros entrevistados também Agora eu quero a sua opinião sobre os vinhos brasileiros Que começaram realmente a ser produzidos com seriedade a partir da década de 90 O que você acha dos nossos vinhos? Eu até me arrepiei com essa pergunta Porque eu trouxe um vinho brasileiro para ser sorteado Olha só É... Tem um motivo especial de eu ter trazido esse vinho Então já fala desse vinho, pronto Então, Humberto Há alguns meses O sócio do Galvão Bueno me procurou Galvão Bueno? O locutor de televisão? O locutor de televisão Ele produz esse vinho E o sócio dele, na Vinícola Fez a proposta de colocar esse vinho em Manaus Então a gente está tentando... É produzido no Brasil isso aqui É produzido no Brasil A gente está garimpando um lugar A altura desse vinho Para colocar ele na prateleira Esse... Espera aí Ok, deixa eu entender Quero todo mundo entender Este vinho ainda não está disponível para compra em Manaus Mas você está procurando Fazendo contatos Para facilitar a vinda desse vinho E a venda dele em Manaus Exatamente O Galvão junto com o sócio dele Produziram uma série de vinhos Eles têm... E o nome do vinho é Bueno? Bueno, Bela Vista Bueno, né? Bueno, Bela Vista É a Vinícola, né? E esse é o... Bela Vista Qual é a uva desse vinho? Esse aqui é um Sauvignon Blanc 2017 É uma uva fantástica E eu trouxe esse vinho especificamente Porque eu sabia que o assunto de harmonização ia sair Sim E um dos itens mais difíceis de harmonizar Para quem conhece o assunto, né? Um deles, entre os top 10 aí Mais difícil de harmonizar é o Cachofra, né? Dizem que o Cachofra é muito difícil de harmonizar E esse é um vinho que na proposta dele Ele vai bem com o Cachofra Ele recomenda com o Cachofra Ele recomenda com o Cachofra Então eu trouxe de propósito Esse aqui é o vinho que você vai surtear É o vinho que eu vou surtear Entre os nossos leitores Então essa vinícola Ela tem uma série de vinhos Ela tem alguns produzidos no Brasil E outros produzidos na Itália O Bueno ele produz só brancos Ou produz vinhos tintos também? Tintos também Ele tem o Paralelo 31 Que é um vinho fantástico Paralelo 31 você consegue comprar No Roma e no Pátio Algumas garrafas ainda De um tempo que ele chegou E é tinto né Da mesma vinícola Do Bueno Da Bueno E que está disponível nesses lugares 2011 a safra está disponível lá Algumas poucas garrafas Ele tem os brasileiros E ele tem produção na Itália também Inclusive ele tem um Brunello Uma outra sociedade lá Que ele tem Na Itália para produzir vinhos A vinícola é dele Ele comprou as terras Ele está produzindo E ele está em parceria Com o Roberto Cipresso Que é o maior enólogo de Brunellos Na atualidade conhecido Famoso e renomado Ele contratou esse cara aí Para agregar no vinho dele Esse vinho Rodrigo Lindo vinho Olha a garrafa lindinha Toda buchudinha Toda linda Campanha Campanha é região Lá no Rio Grande do Sul Onde as barrigas Inclusive Os viedos estão localizados Inclusive essa terra Ela é fronteira com o Uruguai Ah, olha só E é uma terra fantástica Para produzir É o terroir, né? O terroir Para produzir o estanase E ele não produz estanase Porque o Galvão Bueno Não gosta de estanase Não gosta de estanase Me diz uma coisa Esse vinho aqui Ele está O valor dele Mais ou menos Entre que valor a que valor Humberto O preço final para o cliente É vinhos abaixo de 100 reais Está na escala de vinhos Abaixo de 100 reais Abaixo de 100 Os tintos também? Tem tinto abaixo de 100 Quando você vai para os italianos Ele já é mais puxado Ele faz um brunelo Os brunelos de Montaltino Que tem o selo Ele já tem Olha, uma coisa certa Mas o único cara Que não vai concorrer Ao sorteio desse vinho Sou eu Mas olha só Ei, fala uma coisa Mas tu perguntaste Dos vinhos brasileiros A gente fez o comercial E não falou dos vinhos brasileiros De modo geral Hoje o Brasil já tem Pesquisado O número exato É mil e poucas vinícolas Mil e setenta Se eu não estou enganado Já tem mais de mil vinícolas E renomadas Renomadas não Que estão fazendo procedimento sério Que estão ganhando espaço Que estão fazendo vinho de verdade Tem algumas Que já tem a notoriedade Grandes prêmios E como a gente é confrade Não, mas isso aí Eu vou te perguntar depois Não fala agora não Teve um evento que foi só Só brasileiro E só fantástico Você sabe disso que a gente gosta Sim A pergunta Eu diria que o vinho brasileiro Ele não deixa nada A dever nenhum Outro dos grandes Produtores do mundo E já está sendo reconhecido Lá fora também Exatamente E o apelo que eu faço aqui É para que a nossa carga tributária Seja reduzida Porque não faz sentido nenhum Aqui eu também Eu e ele assim Eu digo um de porta Isso ser tributado Como bebida alcoólica Não está fácil Não como acompanhamento de comida Isso aqui é comida É o suco da bíblia Isso é vida Isso aqui é alimento Não é bebida alcoólica Entendeu? Ele tem que mudar A tributação dele E a gente tem que incentivar Fica o nosso apelo aqui Para quem de direito Sobre essa questão Da tributação Olha É um absurdo É um absurdo O que é isso aqui? O que é isso? 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 Isso é glamour O abridor que eu uso No dia a dia É o abridor mais simples que tem Não abridor não Saca a rolha Já está mudando o nome É o saca rolha Ele é o mais simples que tem Ele tem o córreo que está cápsula aqui Ele é o saca rolhas Que todo garçom em restaurante usa É esse que eu uso no dia a dia Diz uma coisa Isso aqui é para abrir o vinho aqui Exatamente A pessoa coloca aqui assim E roda e sai sacapina Esse aqui Ele já é diferente Então ele coloca aqui E roda Esse aqui Exatamente Então são todos abridores diferentes São todos Olha esse aqui Por exemplo Esse aqui O Rodrigo me diz uma coisa E isso aqui? O que é isso? Isso aqui Ele é um abridor de dois estágios Depois que essa Que entra Só puxar para o meu lado Depois que ele entra Aqui Isso entra Tem o primeiro estágio aqui Aí você puxa E depois o segundo estágio Aí fica mais fácil tirar a rolha Sem quebrar a rolha É essa a ideia? Se for de um estágio só Ele é mais difícil Ah, entendi Então esse é de um estágio Esse é de dois estágios E outra coisa Sobre esses abridores O saca rolhas É o jeito de tirar a rolha Que você tira tranquilo? Quer dizer Tem uma maneira carinhosa De tirar a rolha? Já me falaram isso Sempre com carinho é melhor Com carinho, né? Gostoso Quer dizer Nunca tirar a rolha com força O Rodrigo Sempre devagarinho Exatamente Naquela vem Que vem, né? E esse aqui Ele tem uma rosca comprida E ele já serve Para uns vinhos de garrafa magno Ou vinhos O que é garrafa magno? Uma garrafa magno É uma garrafa de um litro e meio O dobro do tamanho É uma garrafa maior do que essa? É uma garrafa magno? Tem outras Tem de três litros E vai subindo Até Matusazão Ah, tem isso Tem garrafas Desculpa De vários tamanhos De vários tamanhos Com mais líquido Com mais líquido E a rolha tem que ser maior Então aí precisa de um De um saca-rolha um pouco mais comprido Esse aqui é uma alternativa Que Coloca assim na garrafa Aí vai enroscando, né? Vai enroscando até chegar no final E a partir do momento que ela Que ele encosta aqui A rolha começa a subir automaticamente Ah, ela vem sozinha Ela vem sozinha, então, né? Então esse é uma alternativa Esses utensílios são encontrados Em maior facilidade? Sim Ou só pela internet? Não, você encontra Nas lojas de Isso aqui Conhece, né? Você conhece tudo Desculpa Deixa eu ver um pouco d'água Isso também é um abridor, né? É um abridor Abridor de duas lâminas E ele é usado mais Pra vinhos antigos E isso é pra Isso é pra vinhos com rolha? Pra vinhos com rolha Que E esse aqui especificamente É pra rolha não partir À medida que o Você coloca ele pelos lados? Pelos lados Pelas laterais Pelas laterais Aí empurra Não Ele entra pela Pela lateral aqui Primeiro esse maior Depois o menor E aí depois a gente começa A gente começa a fazer um movimento Nesse sentido assim, ó Até ele afundar Aham Depois que ele afundou Você vai torcer E tirar a rolha Torcendo Ele Ele Pra rolhas antigas Ele faz com que a rolha não quebre Dentro da garrafa E se quebrar Dentro da garrafa Aí Tem essa alternativa aqui Que é uma peneirinha Então É Você pode colocar esse acessório Num decanter E transpor o vinho da garrafa Pela peneirinha E ele fica no decanter Peneirado E os resquícios das rolhas Fica Na peneira Então esse é um acessório Ou seja É Pelo excesso de acessórios Que começa a A frescura O glamour Né E que a gente não precisa necessariamente Por exemplo Falei agora do decanter O decanter É um item Que o nome dele Básico É decantar Decantar Né Você coloca o líquido As borras Quando surge a necessidade De você decantar o vinho Quando é? Quando o vinho tem um sedimento Quando ele tem alguma coisa Quando é um vinho antigo É isso? Aí tem as peculiaridades Que tem que tomar bastante cuidado A erar o vinho O que que significa? A erar o vinho O decanter faz isso? Exatamente É isso que eu ia falar O decanter Ele tem duas funções Uma é decantar E a outra é aerar Quando você bota um vinho No decanter A função primária E menos usual É decantar Porque um vinho Que precisa do decanter Né E às vezes não tem nem sedimento Então ele não precisa decantar nada Mas como você aumenta A área de contato do líquido Com o oxigênio Ele faz a eração mais rápida O nível alcoólico do vinho Também pede o decanter? Sim Sim Porque se o vinho tiver muito alcoólico Ele tem que respirar E liberar um pouco o álcool O vinho fica mais macio Se não, na hora que você toma Isso te machuca Aí você recomenda usar o decanter É, eu acho bom Eu acho propício E ou um aerador, né Esse aerador Você pega o vinho A taça está aqui A taça está aqui, né Vai servir o vinho aqui Né O que vai acontecer? Ele tem um furinho aqui de cada lado E o líquido ao passar por aqui Ele faz um barulhinho Né E vai entrando em contato com o oxigênio E já cai aqui Ah, aerar significa retirar o excesso de oxigênio do vinho É isso? Não O que que é? Eu entendo assim, Humberto É Eu entendo que a aerar É você Porque o vinho ele é uma bebida viva, né Sim Ela está eternamente evoluindo Sim Até a morte Sim Todo vinho morre um dia Sim Né O que faz o vinho morrer é o oxigênio Quando ele entra em contato com o oxigênio Ele oxida E ele oxida até um ponto bom Esse ponto máximo É o que a gente busca da aeração Seja aqui ou seja no decanto Para nós consumirmos Para consumirmos Então Botar no aerador ou no decanto É para que o vinho atinja o ponto máximo O ponto certo de se tomar Para ele chegar no ápice Daí para frente O oxigênio vai terminar de matar o vinho Ele vai vinagrar Entendi Ele vai matar o vinho Então É o tal do buchonê Mas olha O que que é isso aqui? Essa pasta linda aí? Essa aqui é um case de levar vinho Né Esse aqui é para duas garrafas Isso é um porta garrafas É um porta garrafas Que a gente Coloca a bebida O vinho tem a temperatura Isso é quando você vai para a confraria Você leva os teus vinhos aí dentro Você Exatamente Coloca o vinho aqui E ele vai aqui na temperatura que saiu da adega Né E aí ele Ele Chega até o evento Sem perder É A temperatura ideal para tomar Né Porque Manaus é muito quente Você E você costuma o que? Já resfriar o vinho em casa E já sai com ele aí E quando você chega Só dá um resfriamentozinho É Quando chega eu confiro a temperatura Existem acessórios Que eu não Que eu Com a temperatura De cada tipo de vinho Vinho branco Tinto Espumante Que esse é um É um Olha aí gente O champanhe E os espumantes Né A Oito a dez Graus centígrados Tem que ser consumido Aí você pega Eu tomo mais gelado Você tomo mais gelado Eu tomo mais gelado Porque Manaus é muito quente Aqui diz que o Os vinhos secos Né Brancos De dez a treze Olha Olha que coisa interessante E os vinhos Rosês A onze A onze Graus Os vinhos Aí Eita Olha só Os vinhos Tintos De doze A dezoito Graus Depende do tinto Dá pra tomar mais frio Né Mas a maioria Que a gente toma Isso aqui é uma média Né É uma média Eu deixo Meus vinhos A quinze graus Porque o tempo De decanter E de serviço Ele chega nos dezoito Aí Né Até abrir Sim Fazer um serviço Colocar no decanter Dar uma iradinha Ele já está nos dezoito E pelo que a gente percebeu aqui O resumo da ópera Já que está tendo Uma sessão de ópera Maravilhosa É o seguinte Os espumantes Mais gelados E os tintos Menos gelados Do que os espumantes Espumantes, brancos e tintos Brancos e tintos Pronto E esse aqui E o vinho também tem isso Né Não pode ser Nem tão gelado Nem tão quente Né Tem que achar um ponto de equilíbrio É Eu acho que Tudo né Até a comida Quando está muito quente A gente não sabe Seu sabor Porque queima Então tudo tem um ponto Certinho Para a gente chegar O que é isso? Isso aqui é o Chef do vão Isso aqui é o item Do meus apetrechos Que eu tenho mais ciúme É uma colher De enólogo Que eu comprei Na minha lua de mel Uma colher de enólogo É Isso aqui é um brinquedo Na verdade Aquele que trabalha lá na vinícola Aquele que trabalha na vinícola Isso aqui Ela tem um metal Uma liga de metal Que eles não revelam Qual é o metal Que tem aqui na ponta Que degrada o vinho A cada segundo mergulhado O equivalente a um ano Então eu pego Abro o vinho Coloco um segundo E tiro Ele degrada o equivalente Um ano E o enólogo usa Essa ferramenta Para saber Qual é o potencial De guarda De um vinho Interessante Quanto tempo Quantos anos Ele pode ficar guardado Sem estragar Exatamente E ele usa isso Como Como um fator De tirar algumas dúvidas E decisão De qual vai ser A qualidade daquele vinho Ele degrada Ele não Não é a mesma coisa Do que envelhecer um ano Mas ele dá uma degradada E ele vê Pô esse vinho Tem um potencial De sete anos Dez anos E ele já pode dizer isso também Quando o cunário Anuncia o vinho E aí de vez em quando Eu faço a brincadeira Eu abro uma garrafa E coloco em duas taças Entendi Duas, 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 duas E aí no meu mergulho Três vezes Já para dar uma E rapidamente Um segundo é um ano Dois segundos, dois anos Três segundos, três anos E aí a gente toma Uma versus a outra Para ver O que mudou no vinho Se mudou, se não mudou Porque dizem que tudo muda Até taça, né? Tudo muda Até taça Então Rodrigo, que legal Me fala da Edwine Lovers Manaus Que história é essa? Nunca foi falado aqui Sobre Edwine Lovers E já passaram aqui Outras pessoas Que tem a ver com a Edwine Lovers Manaus Exatamente Então você vai ter o privilégio agora De falar Edwine é uma confraria Que existe há bastante tempo Eu não sei nem precisar quanto Chamava Chamava Cambada Wine Lovers Exato E eu ficava Cambada de Wine Lovers E eu ficava ali Vendo as postagens No Facebook Pô, esses caras se reúnem Um monte de gente que eu conheço Um monte de gente legal Eu tenho que ir lá Eu tenho que Eu tenho que me juntar com esses caras Aí eu aproximei de um Aproximei de outro Falava com o Falava com o Até que resolveram me convidar E aí eu já tive a oportunidade De participar algumas vezes Eu acho que Eu já tive seis ou sete confrarias Com vocês Desde abril do ano passado Eu acho que foi isso Vai fazer um ano agora? Vai fazer um ano E o legal dessa confraria Qual é o legal? Eu quero dizer Que é uma coisa que eu nunca tinha feito O legal é que o melhor está por vir Mas é uma coisa que eu nunca tinha feito Que era degustar as cegas É uma brincadeira que existe É A pessoa adivinhar qual é a uva E as garrafas são todas cobertas Cobertas Eu nunca tinha feito Então a gente leva o vinho Todo envolto em papel alumínio É Sem a cápsula Cada confrade faz isso Cada confrade leva o seu Entrega para quem? O escondido Escrito apenas o nome Rodrigo Blanco e o ano do vinho É só o que tem aí É só O ano do vinho vai determinar a sequência Que vai ser degustado Primeiro o mais velho Depois o mais novo É isso mesmo Entrega ou para o garçom Ou para o sommelier Depende do lugar que a gente for se reunir E aí Ele vai servindo do mais velho Esse é um 2013 Para o mais novo E Cada um apresenta o seu vinho É falado É data É falado se é velho ou novo mundo E a graduação alcoólica Então esse aqui seria um vinho 2013 Do velho mundo Com 14 graus É só isso que é falado E a gente tem que provar e dizer qual é a uva E também tem É dito quantas uvas Se é uma ou mais de uma E você tem que dizer o nome das uvas Tem que acertar o nome das uvas E aí quantas uvas E no final recebe uma placa de champ Champ Eu tenho uma placa 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 E a gente é o seguinte Acabei de entrevistar aqui O Rodrigo Blanco Que nos brindou com muitas informações Sobre os vinhos Eu espero que vocês como eu Tenham realmente apreciado O maneirismo desse garimpeiro de vinhos Um garimpeiro de vinhos Que mora na cidade de Manaus Quer dizer que não tem área de garimpo Até agora a gente não sabia A área de garimpo deles São todos os locais Onde é possível comprar bons vinhos Eu quero exaltar aqui O seguinte Nesse momento Esse vinho maravilhoso Que a Grand Cru A Dega Grand Cru Aqui de Manaus Enviou para o programa É um tanar Fala dessa uva Que uva é essa? Tanar Eu falei duas vezes Pelo menos aqui O nome dessa uva no ar É uma das minhas uvas Entre as top favoritas Pelo fato de ela ser forte Ser estruturada Ela tem um pouco de couro Tabaco É uma uva muito rica Vai com carnes o que? Carnes mais gordas Mais gordas Acho que carnes mais gordas Filé alto Vai bem isso aqui? Também vai Com carne vermelha De modo geral Acho que vai Ela é emblemática Ela é emblemática Do Uruguai Do Uruguai O Uruguai O que significa emblemática? Uma uva emblemática Uma uva emblemática Tem algumas regiões Que elas ganharam uma identidade Com a alça uva Por exemplo Uruguai e Ataná Uma uva Ela se desenvolveu melhor Ela se desenvolveu O Chile está com a Caminera E por aí vai Então a Grand Cru é o seguinte É uma das melhores adegas De Manaus E ela tem um diferencial também Muito legal Que é na primeira Sexta-feira do mês E na terceira Tem uma banda de jazz Fantástica Lá na Grand Cru No Happy Hour Que começa às sete e meia Da noite Isso quer dizer que na próxima Sexta-feira Que vai haver Uma noite Eu quero convidar você Para estar em cima Pela Grand Cru Aí tem uma degustação Ah Você que ouviu Rodrigo aqui Quer degustar vinho Sem pagar nada Vá lá na Grand Cru Porque tem uma degustação Gratuita lá Toda sexta-feira Quando tem o jazz Para Dos vinhos da Grand Cru Você chega lá E já degusta Já prova Lá e harmoniza E esse vinho É lá da Grand Cru A Grand Cru Fica ali na frente Do condomínio Efigênio Salles No complexo Mundi E não tem como errar E a partir Da primeira sexta-feira E da terceira sexta-feira Do mês Tem jazz Tem música ao vivo Lá É um negócio fantástico Ele é que diz Ele é que está acabando A banda é boa A banda é boa? Eu assino embaixo Eu assino embaixo Muito boa Então está aí E esse vinho aqui Então será É o vinho do sorteio E você trouxe O vinho do sorteio Bora sortear? Não O sorteio é o seguinte Eu vou avisar para você Porque as pessoas estão aí Qual é a pessoa Que A escolhida ganhou Este você leva de volta Para você Agora me faz Filma por favor A entrega desse vinho E manda para a gente Porque você viu Hoje nós mostramos Do Jean recebendo Esse que a gente quer fazer Meu amigo Obrigado Se você quer dizer alguma coisa O pessoal diga Um conselho aí Para quem está nos vendo No final da entrevista Um bom conselho De um garimpeiro de vinhos Não Pense que todo vinho Tem que ser caro Busque oportunidades Barato que caiba no seu bolso Converse com as pessoas Que entende do assunto Peça opinião E tome Tome todo dia Que você vai achar o seu gosto E vai aprender bastante Sobre os vinhos É no chatice fora Não, estou fora Desfres... Desfres... Desfrescuralização Desfrescuralização Então a palavra que ele inventou Fora do mundo do vinho É isso? Estou fora Ok Minha gente Bom fim de semana E brinde com alguém A saúde de alguém Harmonize com uma boa refeição O vinho E se você ainda não experimentou Faça isso Né? Porque você não vai se arrepender Foi o recado que ele deixou aqui pra gente Até segunda-feira Né? De volta com a hora H E feliz fim de semana pra todos Se quero te amar E te amar E te amar muitos anos Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós O que você ainda não vai se arrepender